Galera, bora lá reagir ao Rafinha falando sobre a chegada do Guardiola na época que ele estava lá no Bayern de Munique. Sem mais delongas, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe um like no vídeo, se inscreva no Flow Esporte Clube também e bora. Sempre, nunca vai ter uma Champions League que o povo desconsidera o Bayern, né? Porque não dá. Ele sempre vai muito forte, né? E assim, cara, o terror que o Bayern botou no Barcelona nos últimos anos é brincadeira, né, cara? Aquilo ali é um negócio que os alemãs gostam dessas coisas, né? E você chegou a jogar com o Guardiola, né? Foi na época que o Lan foi para volante, né? E aí você começou a jogar lá. Fala para a gente um pouco com o Guardiola, que assim, a gente tem uma... Aqui, pelo menos, todo mundo ama ele. O cara, ele deu uma entrevista, não sei se você viu, recentemente, no Manchester City contra o Tottenham, que ele esculachou o próprio time mesmo tendo ganhado 4x2, foi uma coisa incrível. Cobrando isso aí que você falou que tem no Bayern, sabe? Essa coisa que começou tomando 2x0, né? Aí depois virou e tal. E aí ele revoltado, falando que não podia ser assim, por isso que o Arsenal está na frente dele, um monte de coisa assim, né? Ele é diferente mesmo? É, ele é embaçado. Pelo cara aqui, ele é embaçado, ele é poderoso. Foi 3 anos, foram 3 anos com ele no comando nosso, do Bayern de Madrid. Não é à toa que o cara é o melhor técnico do mundo, né? Para muitas pessoas, outros já acham o Klopp. Mas o Guardiola mostra que, na constância, ele é o melhor. Porra, que privilégio, hein, cara? É um privilégio, Igor, eu vou te falar, e foi as 3 temporadas que eu mais joguei. Foi que eu mais joguei, foi tudo, é... Porra, maneiro. E assim, é... Nossa, não vou falar o que foi fazer, no começo eu balancei, velho, que eu falei, pô, chegando no Guardiola, chegando no Bayern de Munique. Falei, ah, irmão, não vai dar. Ele mudou muito. Ele mudou muita coisa quando ele chegou? Aí, ele não mudou, não. Ele só chegou e falou assim, na primeira reunião que a gente teve. Ganhamos a Liga dos Campeões, ganhamos a Champions, ganhamos a Bundesliga e ganhamos a Copa da Alemanha. Triplice e Coroa, o Bayern de Munique. Ah, todo mundo olhando para o Bayern e tal. E o Pei Haik saiu, né, que era o nosso treinador. Aí, chegou o Guardiola. Ah, apresentou e tal, chegou e já falou, os caras, não, o Pei Haik, ele falou, não, vou falar em alemão. Aí, chegou falando em alemão, a pré-conferência, a, como fala, a coletiva de empresa dele, já falou em alemão. Aí, falou que a empresa chegou no nosso treinador e falou assim, ah, mas como se eu, eu queria ter jogado, porque nós pegamos o Barça na semifinal e ele tinha saído, tinha acabado de sair do Barça. Nós ganhamos de quatro em Munique e três no Camp Nou, ganhamos. No Camp Nou eu joguei, em Munique eu não joguei, não. Aí, ele chegou e falou assim, ah, vocês não sabem jogar bola. Primeiro papo com os jogadores foi isso. Ele falou assim, falou, vocês não sabem jogar bola. Aí, todo mundo, os caras, que isso, é um de, os caras, uma tripla se coroa agora, que isso, sabe jogar bola. Não, não, esse não é futebol, não, esse não é futebol que vocês estão jogando, não é outro. Vocês não, assim, né, na resenha de redes, tudo mais falou, desse jeito. Ah, esse não é futebol, não, vocês não sabem jogar bola, não, esse não é o sistema que vocês vão, se eu tivesse jogado contra vocês, vocês iam sofrendo, não sei o quê. Aquela resenha toda dele, né, beleza. Os caras já, nossa, o americano é beleza, né, já entendemos, não, resenha é tal, brincadeira. Os alemães já falaram, ah, como é que esse cara chega agora, acabamos de ganhar a tripla se coroa, a tripleta aí, ele fala que a gente não sabe jogar, ah, que isso, não sei o quê, pô, pegamos um Barcelona, atropelamos, não sei o quê. Rapaz, quando esse cara começou a dar os treinos. E aí, todo ano, tem a, a, o treinamento ali pra torcida, né, no estádio, na Alianza Arena ali, vai todo time lá e tal, e faz um treininho, né. Aí, tal, aquele monte, geralmente os caras do bairro preparam, né, um treinão, um jogo, e não sei o quê, aquela festa, ele colocou os coninhos, assim, uns conezinhos assim no chão, fez três bobinhas, a série fez três quadradinhas, assim. Então, vamos só fazer, só um bobinho aí, só um ronda, né, que ele falava, e depois vamos treinar, os caras, não, Pepe, mano, pô, apresentação do time, né, vai fazer um treino, separar dois times, não, não, vai fazer, separar um bobinho assim e tal, fez, ah, esse guardiola aí, será que é o que esse cara fala, né. Aí treinamos ali, fizemos ali, fizemos um bobinho e tal, apresentamos pra torcida e tal, aí eles, torcedor ficou ali, acabou, falou assim, ó, a partir de amanhã a gente começa a treinar. Aí, beleza, aí o nego já sentiu que ele deu uma reação, falou, mano, a partir de amanhã a gente começa a treinar, pra gente chegar no onde a gente quer chegar, buscar o título que a gente quer, a gente vai ganhar, nós vamos ganhar, se a gente fizer isso, isso, nós vamos ganhar. É, não ganhou a Champions, né. Fomos pro CT Dubai, lá nos dias de manhãzinha, treinamos, geralmente faz um monte de teste, né, velho, pô, coração e tal, até ele falou, não, deixa eu fazer, não quero treinar com eles aqui, aí no final da semana, segunda semana, vocês fazem os testes. Começou a dar os treinamentos, que é isso, ele tinha razão. Ele tinha razão, a gente não sabia jogar, que é isso, cara, esse cara mudou o nosso time de uma forma, meu Deus do céu. A primeira semana, a gente, pô, quem é do jogo sabe, né, o cara que tem uma qualidade, você já sabe qual que é, como funciona, o que o cara quer. Irmão, ele deu um sacode na gente, que foi brincadeira, que é isso, todo mundo ficou bom, velho, todo mundo ficou bom. Não, foi incrível, todo mundo ficou bom, até quem tinha, sempre tem uns pés duros, né, não tem jeito. Todo time tem, tem uns caras que tem o pé um pouquinho mais duro, aí, pô, os caras do nosso time, nós brilhamos, velho. Nós brilhamos. Porra, maneiro. Sem sacanagem, foi assim, depois que ele começou, aí ele falava assim, aí quando ele viu que o nosso time começou, ó, toque, tal, 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 e começamos a ganhar de todo mundo, tipo assim, fácil, aí os alemão, nossa senhora, tal, e... Entendi o que ele tava falando, que a gente não sabe jogar. Não, nosso primeiro, tem estatística aí, vocês podem acompanhar tudo isso aí, no primeiro ano do guardiola, não vai, que é isso, foi sacanagem. Foi loucura, velho, nós pegamos um jogo contra o Manchester City, lá em Manchester, pela Liga dos Campeões, nós demos mais de mil toques. Caraca! Mais de mil passes. Tem aí na internet, tem até um, acho que no YouTube tem uma jogada que a gente ficou, acho que uns quatro minutos com a bola, os caras não tocavam na bola. Acabou o jogo, não lembro. Fernandinho falou assim pra mim, no primeiro tempo, Fernandinho falou, nossa, o jogo tinha que acabar agora. Já deu já, já deu já. No primeiro tempo, nossa, tudo, tudo. Depois, vê, assim, todo mundo tem, esse aí, entrou pra, tipo assim, ficou pra história, né, pô, dar mil passes num jogo de Champions, é muito difícil, e aí, cara, nosso time tal, e voltava pro Campeão do Alemão, era laço, laço, todo mundo atropelamos. Aí, mas foi uma pena que perdemos, com o Pepe não conseguimos ganhar a Champions, mas assim, ele revolucionou, cara, o bairro de Munique, o sujito de jogar, cara, foram três anos top, aí ele botou o Felipe Pilano pro meio, e aí foi onde abriu espaço pra mim, cara, e eu joguei as três temporadas com ele, foi a temporada que eu mais joguei, em três temporadas com o Pepe, eu joguei mais de 120 jogos. foram muito, foi coisa linda, velho, foi o treinador que a gente foi campeão junto, ganhei muitos títulos com ele, jogando, né, de titular, então assim, só tenho a agradecer. Aí que tu decolou pra caralho, Rafinha? É, aí foi, aí foi o momento que eu senti, meu, que eu falei assim, cara, isso tá sendo o auge da minha carreira mesmo. Você tá geral me vendo, eu tô voando e o caralho. É o meu momento, entendeu? É o meu momento, e aí, 2013 até 2017, é 16 ali, quando ele foi, 16, 17, quando ele foi embora, foram três anos ali na amarecida mesmo. Eu jogava todos os jogos, sabia que ia jogar, e ele me deu, sabe, moral, e cobrava, e tem isso, e faz aquilo, e eu, entregando o que ele queria. O que ele queria, velho, foi redondo, velho, joguei três anos com ele, tipo, assim, desfrutei mesmo, velho, desfrutei, porque era gostoso jogar, ele falava assim, a bola tem que passar aqui, se a bola chegar aqui, passa no pé daqui, vai que sai o gol, e ela, tum, tum, só o nego velho, só o pé bom, Xavi Alonso, Sean Stagg, Toni Kroos, Thiago Alcântara, Lewandowski, Ribeiria, Rob, meu irmão, mas ela vai chegar, não tem como, ela vai chegar, é bonito. Cara, o elenco que o Rafinha tá falando que o Bayern tinha, os caras, mano, é bizarro esse time não ter vencido a Champions com o Guardiola, depois esse time viria vencer a Champions com o Hans Flick, se eu não me engano. Isso, Dante, Boateng, Galabar, Martinez, Noé no gol, era uma seleção, bizarro, que isso, era muito jogador bom, muito jogador bom, então chegava Shaquiri, que tava agora disputando a Copa do Mundo agora, irmão, era muito cara bom, então tudo que ele fazia, fazia isso, claro, vamos ser sinceros também, o treinador, quando ele tem a matéria-prima, que são jogadores ali, top, igual ele tinha, também fica fácil, mas assim, Vidal, Rames Rodrigues, olha só que isso, era muito jogador bom, aí cara, tipo assim, desfrutamos mesmo, foram tempos maravilhosos com ele lá. É, mas o Rames não tava na época do Guardiola, né? Ele ganhou muita coisa, e joguei, desfrutei mesmo do futebol, aprendi muito, guardei tudo pra mim, guardei muita coisa, que foram coisas assim, que hoje, hoje em dia ajuda muito. Agora dá pra transmitir pro moleque novo que chega também, né? Todas essas paradas aí. Galera, o vídeo acabou aqui, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, assistir os vídeos que a gente vai deixar na tela final aqui, pra você continuar aqui no nosso canal, desfrutando os conteúdos que a gente traz todos os dias, e no mais, valeu, falou, tamo junto.